A assistência social é reconhecida como política pública no Brasil desde a Constituição Federal de 1988. Não é esmola, é direito de toda cidadã e de todo cidadão que necessita de proteção social e é estruturada por meio do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é gerido pelo Estado com participação da sociedade civil. O SUAS é um direito e todos nós temos que saber disso. Hoje eu me sinto contemplada porque dentro do município nós temos uma garantia de merenda escolar, uma qualidade que as crianças chegam e a gente tem como dar suporte para eles dentro da questão municipal. Eu já frequentei serviços do SUAS. Hoje eu estou dentro do meu espaço porque eu acho que os serviços ele pode ser até útil quando você tem realmente necessidade, mas você tem que buscar, brigar pela sua autonomia. Então hoje eu estou num espaço onde eu considero que é o meu, graças a Deus, e eu recebo o BPC, benefício de prestação continuada, porque eu não tinha contribuição suficiente para a aposentadoria. Eu tenho um acompanhamento na cidade onde eu moro, eu moro em Belo Horizonte, eu faço parte de um programa chamado Bolsa Moradia, um repasse do governo municipal para a população mais vulnerável, pessoal em área de risco e população de rua. Ter direitos não é vergonha, vergonha é ter preconceito. O SUAS é meu, o SUAS é seu, o SUAS é de quem tem direito.